Monsenhor Fernando Ocares, prelado do Opus Dei, ministrou a última conferência do curso para bispos de todo o Brasil, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O tema abordado foi o chamado Novo Ateísmo, que de acordo com ele, para alguns autores, é um ateísmo militante e combativo contra a religião. Monsenhor Ocares citou que o Novo Ateísmo afirma que a ciência demonstra que não é necessário recorrer à noção de Deus para explicar a existência do mundo. Mas para ele, o conhecimento da natureza não afasta as pessoas da compreensão que a fé proporciona da relação entre o Criador e a criatura. Em relação ao curso, ele destacou que é uma experiência positiva para conhecer os bispos e experimentar muito o que é importantíssimo na igreja, que é a fraternidade. O evento contou com dez conferências ministradas por quatro palestrantes, nacionais e internacionais. Esse intercâmbio já é um marco do curso desde a primeira edição, que aconteceu em 1990. Há algo de eclesial muito forte nisso aqui. Na igreja ninguém é estrangeiro. A igreja é uma só, ainda que com diversos rostos. E o que se faz nesse curso, desde o primeiro, eu lembro que o primeiro conferencista foi o então cardeal Joseph Ratzinger, é ouvir o que pensam cientistas, autoridades eclesiásticas que não moram, não vivem no Brasil, e também cientistas e autoridades eclesiásticas que vivem no Brasil. Sabendo que é uma preocupação pelo mundo inteiro. Os participantes saíram satisfeitos com os assuntos abordados. Para mim foi uma alegria muito grande, é a segunda vez que eu estou participando. Realmente o tema foi muito forte, a questão do ateísmo. Arejou assim a nossa mente, o nosso coração também, para que mais cheios da força de Deus, nós possamos realmente ir ao encontro dos irmãos e irmãs. Muito útil, valeu a pena e fico muito agradecido por poder ter participado e ter um proveito e sair daqui um pouco mais esclarecido e iluminado. Sem dúvida alguma é uma alegria no sentido que fortalece a nossa comunhão. Os bispos estarem juntos com preocupações comuns, partilhando suas preocupações em benefício do nosso povo. Então isso causa em nós alegria e muita confiança no senhor. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.